Fala rapaziada, eu sou o Fabrício do Blog em Burger Perfeito e hoje estamos aqui em Manaus Para contar a evolução da história do JSK Burgers, a gente já invadiu a JSK Burgers um ano atrás mais ou menos Quando eles tinham apenas duas unidades, agora eles estão com a terceira ativa Que é essa daqui, bonitona, novíssima em folha, duas semanas de vida E eu também queria contar para vocês como esse cara, Mestre Leandro, conseguiu vender 10.200 pedidos só no delivery em um mês Fenômeno completo aqui em Manaus e eu diria, no Brasil é um número muito, muito, muito expressivo Vamos conhecer essa loja nova e ver se o Mestre Leandro dá alguma dica aí como bombar nesse delivery Bora! Bom galera, já estamos aqui na parte de dentro do JSK Burgers E aí? E aí? Com este mestre sagrado! Tudo bom Leandrão? Tudo bom Fabrício! Obrigado por ter vindo aí na loja nova cara! Pô que eu agradeço! É uma satisfação você estar com a gente aí, dois anos atrás a gente se encontrou pela primeira vez e aí estamos na loja nova! Eu nem lembro, a gente postou a primeira invasão faz um ano! Faz um ano e pouco! É um ano e pouco! Exatamente! Cara, é muito louco! Porque a gente já postou há um ano e pouco atrás, a loja já estava numa evolução Sim! Aí agora vem um ano, mais um ano para frente! Mais um ano para frente! E a gente continua percebendo a evolução, tanto em experiência, produto, conceito, tudo né cara? É muito louco isso! É cara, a gente procurou focar muito na experiência do cliente né? Tanto que aqui a gente construiu um parquinho para a galera brincar! Olha só que da hora! Isso aqui no final de semana fica lotado de criança! Não, e você botou bem na rua! Sim! Que tipo assim, a família já vê! Não, aqui é um lugar legal né? É! É isso! É isso! Entendeu? Então cara, assim, está muito disputada essa unidade, muito pelo parquinho e pelo conceito aqui que a gente tem de cozinha aberta né cara? Vamos dar uma olhada! Que eu acho que em Manaus não tem ninguém que faça hambúrguer para a galera ver! Assim, vitrine, é mesmo uma vitrine né? É, uma vitrine cara! Vamos ver isso aqui, como é que ficou! Queria mostrar também aquela parede lá que tem uma história né? Ah cara, tem história cara! Vamos lá! Então, essa parede aqui, a área das crianças cara, pô, bem temática né? Burgerland! Burgerland! Aquele lá é o nosso filho, o Matheus! Matheus é uma figura cara! A meia que está lá, aquela meia lá de alienígena, ele tem essa meia né? Aham! Então, é muito bacana isso aí cara! A gente fez uma homenagem para o nosso filho aí né? Aí ele pira, ele vem aqui e pira! Não, ele fala, quando ele está aqui ó, você tem sorte de me ver né? Porque eu sou o chefe e tal! A gente tem aqui um pouco da nossa história né? Que na invasão passada a gente falou um pouquinho, a gente começou em 2016 dentro do apartamento né? Então, eu e minha esposa e ali atrás né? Os prédios estão representando o condomínio onde a gente começou. E logo em seguida a gente foi para o foodstruck né? Então, esse é exatamente o truck que a gente começou. Legal né? Tinha dois por três né? Ficava apertadinho ali. O fujãozinho lá, exatamente assim cara. Depois eu vou te mostrar uma foto dele né? Aham. E era exatamente assim né? E aí a gente fez uma homenagem para o nosso motoboys cara, que foi o início de tudo. Delivery. A gente já contou, veio do delivery. Os caras são tipo super-herói mesmo né? Ah é cara! Entendeu? É, os caras passam por umas tretas né? É, não é fácil. Não é fácil. E assim, todos eles, diferente de São Paulo que tem muita situação de logística de aplicativo. Aham. Todos esses caras são nossos né? Todos a gente... Quantos motokers você tem na equipe? Hoje a gente está com 27 empregados diretamente. 27? É, 27 motokers. Sensacional. Todo mundo empregadinho, CLT e tal. Aham. Puta, que da hora. É. E eles gostam que não trabalhe domingo né mano? O JSK não abre domingo? Não, não abre domingo. Continuamos não abrindo domingo. Domingo é para a família cara. Para a nossa família e para a família deles. Boa. É. Vai chover currículo, mais ainda. Agora mestre, a gente está num lugar aqui que é tipo, tem o salão e tal, beleza? Mas você transformou a cozinha, de fato, numa vitrine para a galera cara. É. O salão, pode ver tudo. Tudo, tudo, tudo. E esse aqui é o espaço mais escutado da loja né? Onde a galera fica sentada de frente para a cozinha, olhando todo o processo de produção dos búrgueres né? E aí você tem um compromisso, que você já tem normalmente, de deixar a cozinha impecável, mas aqui você tem um compromisso ainda maior de deixar a cozinha cara, sem nenhum nada, um fio de cabelo né? Isso, isso. Porque a galera está aqui em cima. Não cara, essa é a proposta né? De mostrar para todo mundo que é um processo seguro, é um trabalho bem executado né? Bem limpo, porque a maioria das hamburguerias que a gente visitou não tem, não mostra o que é feito né? Então assim, a gente acha que é muito válido para o cliente ver como que é produzido o hambúrguer. É animal, animal demais. E outra, dá para ver da rua mesmo né? Sim, sim. Dá para ver da rua. Do outro lado, é muito legal isso. É, e essa avenida é uma das principais avenidas de Manaus né cara? É muito movimentado. Você vê aí que não para o fluxo toda hora. Boa. Vamos entrar? Bora. A gente fez esse painel na outra loja lá da João Batista, você viu um pouquinho né? A gente brinca um pouquinho sobre a questão do hambúrguer né? A gente tem ali o nosso hambúrguer sendo abduzido. Aquele frango eu não sei se ele está muito feliz porque ele vai virar nugget né? Muito bom, muito bom. E tem o nosso porquinho aqui de bem com a vida. Boa. Cara, está muito incrível essa arte. Está muito legal né? Foi um artista local chamado Nós né? Aham. E aí o cara manda muito bem. Olha, a gente tem lá. Sempre respeite o hambúrguer né cara? Respeite o hambúrguer? Sempre. É. Hashtag oficial do hambúrguer perfeito. Pô, obrigado pela homenagem. Ah cara, sempre. Tu sabe que todas as lojas tem. E aqui, hambúrguer é melhor que muita gente né cara? O que não deixa de ser a maior das verdades. Não, essa é a maior verdade, a verdade absoluta. Cara, agora vem conhecer o banheiro aqui da loja. Vamos, estou curioso. Caraca mano. Neon. Cara, que da hora velho. Mano, a galera entra nos banheiros e não sai né? É, aqui a galera demora um pouco mais no banheiro do que o normal né? E a galera está compartilhando no Instagram? Muito cara, muito, muito, muito. Leozinho, sai aqui, fecha essa porta e dá uma olhada na frase que a gente colocou. Essa frase está rolando muito no Instagram mano. Muito legal mano. E a gente tem aí no banheiro masculino o NFT do JSK. A gente vai patentear isso aí, eu vou ficar milionário com isso bicho. Eu não vou ficar milionário vendendo hambúrguer não. Animal. Aí Neymar, anota nós Neymar. E eu aposto mesmo que a galera deve estar compartilhando bastante. Muito cara, muito, muito. Faz diferença. Sim, sim. A experiência né cara. Eu acho que toda vez que você vem na loja você tem uma coisa para ver. A gente fez uma homenagem para vocês também ó. A gente tem a nossa coleçãozinha de boné do hambúrguer perfeito. Olha aí mano. A gente colocou para a galera ver aqui ó. Ó. Agora que eu estou vendo ó. Tem isso aqui. Da Burger Store, aquele lá da Burger Store. O branco que nem eu tenho mais. É raridade esse hein bicho. Aí tem o bacon e o cheese ali. É. Pô, valeu mano. Que legal. Esse foi o cheese que você me deu lá na última vez que a gente foi lá contigo. E aí a gente disponibilizou para a galera comprar também esses bonés aqui que estão na... Os da JSK. Exatamente. Eu já comprei o meu. Muito legal inclusive. Da hora, da hora. Muito bom, parabéns. Mestre, lojas muito... A loja né, essa aqui é a terceira unidade. Terceira, terceira. Muito bonita, muito legal, sensacional. Só que eu estou curioso para ver lá dentro. Bora. Vamos agora. Como é que funciona? É... Pedido sai aqui? Pedido sai aqui. E vai para lá? Como é que é? É, pedido sai aqui né, a gente já tem aqui os montadores com as pistas né. Então assim, geralmente no final de semana a gente utiliza duas pistas de montagem. Aham. Hoje, início de semana, bem tranquilo, a gente está utilizando só uma. Estamos com três pedidos ali para passar. Hoje é uma terça-feira galera, então está bem tranquilo. Uma terça-feira, início da noite agora, bem tranquilo. E aí a gente já está com três pedidos ali para fazer a produção dele. Aí, aqui tem os condimentos ali para finalizar o hambúrguer. Isso. E molhos também, tem alguns molhos. Molhos, exatamente. São os molhos, a nossa maionese né, receita secreta da casa. Essa maionese bomba demais meu. E aí, cara, vamos ver a estrutura aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Mano, você tem... Olha isso galera. Um e vinte de... Um e vinte de chapa. De chapa vulca. Aham. Aqui o conservador de fritura. Conservador de fritura. Duas fritadeiras tinindo. Tinindo, novinha. Maravilhoso. Broiler. Um broiler vulca um e vinte também. É... É... Não, é só noventa. Noventinha. É, noventinha. Tá. Entendeu? E ali o fogão da vulca, o hot plate da vulca também. O fogão também? É. Ali ele tá fazendo cheddar? Isso, ele tá ali dando uma... Dando grau final no cheddar. Dando grau final no cheddar. Exatamente. Olha aí. Cheddar da Vigor, né? Dá uma temperadinha ou é do jeito que veio? Não, do jeito que veio. Do jeito que veio. É, é. Só dá uma cremosidade maior nele. Agora eu tô vendo uma... Brutamontos ali no campo. É. Nosso carrinho lá. O que é aquilo? É um carro. Eu tô vendo um carro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Inclusive ele tá em operação. Tá trabalhando. Tá, tá trabalhando. Então, cara. Na verdade, assim, todas as lojas a gente tem um forno como esse pra fazer o bacon do dia, né? Porque assim, o bacon quando a gente trabalha ele de um dia pro outro, ele não fica legal. É um pouco borrachudo, né? Até trabalha... Eventualmente. Eventualmente e tal. Mas o processo todo é que a gente faça o bacon todos os dias. A gente asse esse bacon todos os dias. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Vamos abrir aqui rapidinho. Pra gente ver. Deixa eu só. Vamos ver aqui. Tava rolando, viu, galera? A produção tá rolando aqui. Olha essa imagem. Olha lá. Olha aí. É o bacon da alegria, né? Ah, isso aí é... Isso aí é pra deixar qualquer ser humano feliz. Sensacional. É. Em dias mais pesados a gente tem uma produção maior disso aqui. Ah, e cabe pra dobrar essa produção aí. Sim, sim. Aí dobra essa produção. Aham. Deixa eu fechar aqui, senão a gente perde temperatura. Vai, vai. Pega aí. Pega e volta. E volta do jeito que tava? E volta aqui. Só tava com quatro... Faltando quatro minutos. É. Faltava quatro minutos aí a gente pega... Aqui se controla a umidade... Controla a temperatura, a umidade dele, exatamente. É. Um belíssimo fono combinado. Sim, sim. Aí aqui eu tô vendo que vem um pouquinho mais pra cá. Olha quem tá aí. É. Olha lá, né? Aqui pra Manaus chegou, tranquilo, bonitinho. Chegou tranquilo. É. Em cada loja a gente tá com uma delas, né, cara? Aham. Então é um equipamento essencial na nossa operação, não tem jeito. A gente precisa de padronização, né? Hoje é um dia tranquilo, mas, por exemplo, eu te falei que sábado só na unidade da Djalma Batista a gente vai vender 1.500 hambúrgueres. Aham. Só naquela loja lá. É... Então, cara, precisa muito de padrão. Cara, eu tô vendo que ele tá medindo a temperatura ali, ó. É. O que que ele acabou de afundar ali? Então, esse aí ele acabou de afundar o Amazônico, né? Que é o nosso hambúrguer de Tambaqui. Ah! É... Tambaqui, pra quem não sabe, é o peixe símbolo. É o peixe símbolo da Amazônia. É o peixe mais consumido no Amazonas, cara. E por sinal, que maravilhoso, né? É espetacular, é sensacional. Provavelmente você não gosta dele, né? Eu acho que eu vou levar pra casa, mano, na coleira, uns dois assim. É, não, cara. A gente tá comendo o Tambaqui. Olha lá, ó. Saiu um duplo lá, ó. Olha a suculência disso aí. Olha isso, mano. Opa! Hoje a gente consegue trabalhar melhor essa questão do ponto, né? Aham. Então... A gente tá mostrando o hambúrguer feito que tá saindo pro salão. É, não. Esse tá indo no delivery agora. Delivery. É, tá indo no delivery agora. Ou seja, não tem nada de invenção aqui. Não, 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 não. Isso aí a gente tá trabalhando, tá saindo agora. É a real da real mesmo. É a real da real. Olha isso. Boa. É isso que tá indo e tá fazendo 10 mil entregas, né, cara? No mês inteiro. Sensacional. Mestre, vamos fazer o seguinte? Bora. Que horas são? São sete horas. É. Você sabe, né? Eu não tomei café da manhã hoje. Não comeu nada. Nada. Tô zerado desde a hora que eu acordei me preparando pra este momento. Então vambora? Bora comer. O que a gente vai comer hoje? A gente vai comer o Supremo australiano, um double cheddar bacon e o amazônico. O amazônico é o de tambaqui. O de tambaqui e com uma novidade. A gente tem um molho barbecue de açaí aqui, receita exclusiva da casa. Iiii. Vocês vão pirar no negócio. O double cheddar é aquele que a gente viu saindo? É, exatamente. É uma receita bem clássica. E o Supremo australiano é uma receita autoral nossa, né? Então a gente vai... Na realidade, assim, cara, ele representa 30% de todos os hambúrgueres vendidos na casa. Entendeu? É mesmo? É. Essa receita foi desde 2016. É aquele que tem a costelinha, não? Não, não. Esse é o Silverado, que não é o que tem a costelinha. Ah, tá. Se tu quiser dar a costelinha, a gente faz aqui a costelinha. Você que manda. Então, assim, eu só tenho um sanduíche no pão australiano e ele é responsável por 30% de todos os hambúrgueres vendidos. Caraca, olha aí. É o único produto no pão australiano e é o que mais vende na casa disparado. Agora eu posso pegar vocês no pulo? Bora. Eu vou querer um Smash também. Smash também? Bora. A gente tem Smash na casa. Quer um original? Isso, um original. Então, vambora. Tá bom? Ah, eu não tava nada combinado. Pedi aí, na lata. Então, vambora. Vamos pro atipação? Bora. Então vai. Qual que é o seu nome, mestre? Michael. Michael? Michael. Mete bronca então, Michael. Manda bala. Quantos gramas tem aí? 130. 130? 130. Ou seja, é um hambúrguer alto, mas com estatura média. 13. Sim, 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 sim. Nosso hub. É. Explosivo. Tô vendo que não é só sal. Não, 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 não. Não é só sal e pimenta, não. E é o que, então? Aí, eu não posso te contar, né? Eu vou ter que te matar. Acho que eu vou ter que te afogar no rio, cara, se eu te contar. Porra, mano. Te vem aqui pra Manaus. Lembra que tu vai nadar com os botos amanhã. De... Meus primos. É. Eu tô vendo duas fitadeiras aqui. Por que duas? Então, a gente tem duas fitadeiras porque uma a gente frita só batata e a outra a gente frita só empanados, a nossa coxinha, né? Boa. Pra não transferir nenhum tipo de sabor pra batata. Então a gente utiliza uma delas só pra batata. Batatinha sagrada, né? Só batatinha não. Batatinha não tem como. Batatinha sagrada. Beleza. E eu tô vendo aqui já os pães que foram tostados lá no toque. Sim. Esperando os hambúrgueres. Esperando os hambúrgueres, é isso. Tá bom. Na pista aquecida, né? Boa. Vamos lá. Passa aí. Galera, a gente entrou no meio da operação. Cozinha de hambúrgueria é feita pra fazer hambúrguer, não pra filmar. Então vai ser sempre esse caos aqui assim. É isso. Tá acontecendo. Tá rolando nesse momento. A carne. Já não consegue dar aquela selada. Interfere diretamente no produto final. Diretamente no produto final. É. Então, cara, a nossa dica é investe em equipamento. Boa, né? Só assim que você vai conseguir escalar teu negócio. Boa. Maionese. Essa é a maionese especial maravilhosa. Essa é a maionese especial da casa. Boa. Segredo do estado desde 2016. E vou te falar, não é pouco que vai não, né? Não. Não vai pouco. Não tem miséria não, né, cara? Esse é o barbecue tradicional? Esse é o barbecue tradicional. Tá. Cebola caramelizada. Que vai. 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 Cara, no preço que tá o gás, não dá pra gente caçar desse jeito, né, mano? É. Não dá pra deixar três horas no fogo, não, mano. Bacon da alegria. Bacon da alegria. E esse queijo aí, mano? Queijo vigor. Olha só, hein? O famoso American cheese da vigor, né? É, American cheese total. E no supremo australiano vai mussarela, viu? Tá. Vai mussarela tradicional. E esse daí é duas fatias, mano? Duas fatias mesmo? Sim, sim, sim. Parrudo ali. Pô, não tem miséria, né, cara? É. Um abafadorzinho. Um abafadorzinho da alegria, né? Pequenininho. Olha lá, mano. Ah, aí sim, hein? Tu me falou que tá desde cedo sem comer, né, cara? É, pô. Pô, deixa eu ver essa batata. Tá bom pra caralho, né? Supremo australiano. Mussarela. Mussarela. Uma cebolinha crispe. Aí. Double cheddar. Double cheddar bacon. Insano. Mano, receita clássica, né, cara? Meu Deus, Bruno. O clássico bem feito é sempre o melhor. Boa. Supremo australiano, cara, a gente tem ele desde 2016. Esse foi um dos hambúrgueres que nasceu com a gente, né? É... E a gente não... Desde lá a gente não alterou a receita e hoje, como te falei, ele é 30% do nosso cardápio. Caraca. É a venda desse carinha aí. Você lembra que a gente... Você falou hoje no curso que você deu aqui em Manaus sobre identidade, né? Aham. Então, meio que o Supremo australiano virou identidade do Jotascar. É uma assinatura do Jotascar. É uma assinatura do Jotascar. Exatamente. E hoje ele é um dos mais copiados em Manaus. Ah. Tudo que é copiado é uma boa homenagem. Eu só não deixo usar a foto. Ah, mas aí... Vamos lá. É. Mas, cara, copiar é uma homenagem. A gente entende que quem tá indo bem e é copiado é porque é uma... É uma homenagem mesmo, vai fazer o tudo. É, não. Tranquilo. A gente só não deixa usar a foto, mas a receita tá rolando. Olha o Smash lá. O blend do Smash, Leandro, é o mesmo? Tem um pouco mais de gordura só. Um pouquinho mais de gordura. É. E vocês fazem a bolinha também na pré-produção? Na pré-produção, né? Um modelo ou outro bolinha? Isso, um modelo ou outro bolinha. Tá. Assim, cara, a gente começou a fazer uns testes com os Ultra Smash, né? Futuramente aí a gente vai, quem sabe, lançar uma nova linha, né? Ah, tá. Um Jotascar e o Smash. Sim, sim, sim. Smash. Boa. Olha a crostinha que ele fez. É isso que eu falo, Brasil. É. É disso que a gente tá falando. É disso que eu tô... É exatamente isso. Aí, juntou os Smashinhos. Aê. Pronto. Chegou a sua vez. Estoura. É isso que gosta de picles? Eu gosto de picles, eu gosto. Boa. Piclesinho. Cebolinha picada no detalhe. No detalhe. Olha aí. Cara, é assim que vai, tá? É, ué. Tem que ser assim. É isso aí. Não é porque a gente tá filmando aqui, não. Não vem com mais nem com menos. Eu quero do jeito que é. Mostarda, maionese. Mostarda, maionese. Aí o ketchup a gente leva a parte. Substitui o ketchup pela maionese no hambúrguer. Sim, no hambúrguer. E ele manda a parte. É porque a maionese é assinatura. Sim, a maionese é assinatura. Então vai. Tá bom. Galera, enquanto faz a montagem do Amazônico. Do Amazônico. Já deu pra perceber que ia aparecer uma cacetada de pão lá do outro lado. É, já começou a aparecer burger lá. Porque é pedido rolando. É, pedido rolando. Cozinha tá rolando. Boa. Esse é o barbecue de açaí, cara. De açaí. É, que vai no Amazônico. Produção da casa. Produção da casa. Vamos montar dois Amazônicos aqui. Produção exclusiva da casa. Isso aí é um requeijão em cima. Isso é um requeijão, cara. Boa. Dá uma cremosidade nessa textura aí. Legal. Arfacinha. Cebolinha. Tudo na crocância e na... E na frescura. E na frescura. Na frescura. Na crocância e na frescura. É. Não, cara. É importante trabalhar com os ingredientes fresquinhos. Né? Pra finalizar, um tomate picadinho. Boa. Cara, esse hambúrguer, ele é... Ele é... Eu diria é... É bem refrescante mesmo, né? Muito, cara. Muito, muito. Da hora. Vamos finalizar a montagem aí. Manda bala. Apesar de ter... Apesar de a gente estar com um requeijão aí, é um hambúrguer bem leve. Já deixa prontinho aí o... Os papéis. Isso. Já deixa o papel aí. O papel... Manteiga prontinho. Tanto pra delivery quanto pra salão embrulha do mesmo jeito? Não. O... Pro salão a gente deixa ele... Aparecendo. Aparecendo, né? Nessa embalagem. Aham. E no delivery não. Delivery já no papel... Em brulho inteiro. No papel térmico e em brulho inteiro. Exatamente. Eu vou começar pelo carro-chefe. Sim. Né? Que é o... Supremo australiano. Supremo australiano. É. A Austrália devia pagar royalties pra você, mano. Muito, mano. Você virou referência em Manaus, né? Vamos lá, então. Vou até tirar do papel, mano. Se me permite? Claro. Bora. Olha a suculência disso aí. Aí, ó. Então vai. Chegou a hora. Olha o pontinho do Michael, mano. O Michael manda ver, né, cara? Realmente, ele tem muita suculência mesmo, né? Sim. O blend é suculento. Ele tem três camadas de molho. Três camadas de molho. É. Maionese duas vezes do barbecue. Sim. E tem a textura da cebola e do bacon. Mano. Realmente é um hambúrguer completo. Ele tem tudo, né? Sim. Sabor, suculência, textura. Aí explica um pouquinho porque que ele é o mais vendido da casa. Não é à toa, não. Incrível. Vamos ver o smashinho. Não estava no script. Não estava. Vamos fazer. Vamos fazer. Ah, a gente faz na hora. Quem sabe faz ao vivo, né? É. Cebolinha, picles, mostarda. Eu acho incrível isso, mano. Porque quebra a gordura do queijo do hambúrguer, né? Sim. Não é à toa que essa receita clássica do McDonald's dominou por muito tempo. E ainda domina, né? Ah, é. Vou confidencializar o negócio aqui. Segundo ano que a gente faz o curso, sai do curso e vai para o McDonald's. E vai para o McDonald's, mano. E come pra cacete. Ai, caramba. Então vamos lá. Mais receita clássica. Troca o ketchup pela maionese. Ele fica um pouco mais suave. O ketchup tem mais intensidade de sabor, né? Sim, sim. Mas o que eu achei incrível... Eita! O smash está sensacional. Sim. A textura... Vamos no tambaqui, né? É, vamos no tambaqui. No amazônico. Legal esse aqui. Eu adoro essa ideia de ter um hambúrguer regional. Sim. Que conversa... Pode até ser que o público local nem peça tanto. Ou talvez não se impressione, né? Com a combinação, que é uma coisa mais comum. Aham. Mas eu acho muito legal ter um hambúrguer que seja regional. Que conte um pouco da história do local, né? Cara, esse hambúrguer, ele nasceu na Semana Santa, né? E aí, desde que ele... Da primeira vez que ele entrou no cardápio, ele não saiu mais. Que foi pra comemorar ali. Foi pra comemorar, né? A Semana Santa. E ficou. Então a galera não queria comer carne, né? E aí ficou. Cara, requeijão, alface, tomate, cebola e o molho. Bebequê de açaí. Bebequê de açaí. Vamos ver. Isso aqui... É de outro mundo, né? Não tem em lugar nenhum do Brasil. Não tem. Não tem em lugar nenhum do Brasil. Você só come aqui com a gente. Meu, isso aqui é maravilhoso, galera. Sério. Isso aqui é incrível. A gente vai ter que fazer, sei lá, uma edição especial lá em São Paulo. Dá um jeito. Vambora lá fazer uma edição especial disso aí. É, fazer um evento lá na Burger Store. Vamos fazer. Vamos fazer. Isso aqui é maravilhoso. O que você fez, mano? Pra bater 10.200 pedidos? Foi em março? Não, a gente bateu agora em abril. Ah, em abril. É, em março a gente fez 8.300 pedidos, né? Em março a gente fez 8.300 pedidos e em abril agora a gente fechou o mês passado com 10.200 entregas no aplicativo. Isso juntando as três unidades? É, duas unidades na realidade, né? Ah, não tinha essa aqui ainda? Não, não, não. Essa aqui na realidade... Você ainda não conseguiu nem mensurar o potencial. Não, essa aqui a gente não conseguiu mensurar ainda porque, como eu te falei, tem 14 dias de funcionamento essa loja. A gente tá gravando aqui no começo de maio, galera, então ainda não entrou no... Exatamente, a gente tem 14 dias de funcionamento de loja. É uma loja nova, a gente não tá liberando delivery ainda da forma que é pra ser liberado, como tem nas outras duas unidades. Você já acompanhou nas outras duas, você viu como é que é o delivery. Então, a gente tinha esses 10.200 pedidos... Na realidade, assim, a gente fez uma semana de delivery e foram 200 e poucos entregas só, tá? Então, os 10 mil pedidos a gente bateu nas duas lojas, né? A gente fez entrega das duas lojas. Então, vamos lá. Pra quem é cliente ou pra quem tá procurando empreender ou pra quem já empreende, pro cliente é importante saber o trabalho que é feito aqui. Sim, sim. E pra quem tá empreendendo ou procura empreender, entender e se inspirar num trabalho bem feito. Como é que você chegou nesses 10 mil pedidos, cara? 10 mil pedidos! Quer dizer que cada pedido vai aí... Dois, três hambúrgueres. Dois, três, quatro hambúrgueres. É. Ou seja, só no delivery foi em torno de 25 a 30 mil hambúrgueres. É, média de 30 mil hambúrgueres vendendo só no delivery, sem contar as casas, né? Que loucura, mano! A gente tá vendendo, graças a Deus aí, por volta de 40 mil hambúrgueres mês. É. Tá. É um número expressivo. Eu não me lembro qual era o número da última vez que a gente veio, um ano atrás. 23. Bom, você dobrou praticamente em um ano. É. A que você atribui? Cara... É a qualidade? É o atendimento? É a experiência? É as embalagens? É o preço? É o lugar? O que é que é? É tudo, cara. Na realidade, uma coisa que a gente aprendeu muito com a pandemia foi ter constância. Boa! Se você tem constância no que você faz e se você, lógico, melhora o teu produto, a experiência do cliente na tua casa, com certeza tu vai ter um resultado sempre escalável. Então, assim, todas as vezes que o cliente vem e come, ele vai comer com o mesmo padrão. Lógico, pode acontecer erros, pode acontecer erros, mas você tem que trabalhar pra minimizar o erro, né? Então, assim, principalmente no delivery, né? Você falou sobre como aconteceu esse crescimento. A constância, né? Você tem uma experiência legal de entrega pro cliente. Uma das vantagens da gente ter motoqueiro próprio é que a gente consegue controlar a nossa entrega, né? A gente consegue mensurar o número de entregas que cada motoboy faz, a gente cobra a eficiência dos caras. Você tá dentro, o cara tá dentro do time, né? O cara tá dentro do time, exatamente. Coisa que a gente não teria se não tivesse o motoboy próprio. Mas, ao mesmo tempo, você tem outros trabalhos aí de gestão de pessoa. Sim, de gestão de pessoa. Então, você tem um colaborador que você tem que, óbvio, tratar bem como todos os outros, mas você tem que... É um colaborador a mais ali que você tá cuidando do cara. Sim, exatamente. Então, assim, uma das vantagens que a gente tem é essa constância, como eu te falei. A gente erra menos, né? A gente erra menos que os outros. Então, assim, você entrega um bom produto, entrega uma boa experiência e consegue manter o padrão desse produto, esse é o segredo pra você conseguir ainda mais manter o teu cliente. A gente tem dados que a gente tem uma taxa de retenção de clientes no nosso delivery de 80%, né? Caraca. Então, 80% dos nossos clientes, eles são recorrentes, né? Então, assim, a nossa taxa de retenção de clientes é muito alta, cara. E vocês ainda não vendem de métodos próprios, né? WhatsApp, aplicativo próprio, site próprio. Ainda não, mas a gente tá... É tudo super aplicativo. É, super aplicativo. Então, assim, a gente tá implementando agora um aplicativo próprio, né? E pra que a gente consiga pegar uma galera que não quer estar no aplicativo, né? E a gente consegue oferecer um pouco mais de vantagem pro cliente. Boa. Que isso é muito importante também, né? Você ter a personalização disso aí. Porque, na verdade, o cliente é do aplicativo, né? Então, assim, tem que trazer esse cliente pra você e conseguir tratar o cliente de uma forma melhor. Legal. Cara, no curso que a gente tava fazendo, você... O curso não era você que tava dando, mas você foi lá e fez um comentário super interessante. E aí, você falou, cara, delivery. Rapidez. Entrega rápido. Dá um jeito de ser rápido. Exatamente, exatamente. Eu vejo que isso é... A sua cozinha, ela é desenhada pra ser rápida. Sim, sim, sim. O seu time é... Ou seja, chegou o pedido, mano, vai que nem piranha no boi. E faz rápido. É, porque assim, cara, a partir do momento que você recebe um pedido, principalmente no delivery, cara, o cara entrou lá, ele tá com fome. Então, assim, quanto mais rápido você entregar, mais rápido tu vai ter qualidade no teu produto e o cliente vai ficar feliz. Porque o que acontece? A partir do momento que o hambúrguer saiu da chapa, você pode ter conservador de proteína, pista aquecida, você pode ter todos os equipamentos. Mas ele vai começar a perder a temperatura e isso é um fato. Aham. Cara, você embalou teu hambúrguer, despacha rápido. Faz a entrega rápida e essa é uma das vantagens que a gente consegue fazer. A gente consegue entregar rápido pro nosso cliente. Porque o seu motoboy tá aqui pra isso. O meu motoboy tá aqui pra isso, exatamente. Ele não tá atendendo várias... Não. É, isso realmente. Aí, por exemplo, o motoboy não vai sair daqui e vai parar em outro lugar e esperar o outro pedido pegar pra levar pro meu cliente. Não, motoboy... Olha, no raio de um a dois quilômetros, a gente entrega de vinte a trinta minutos. Né? Então, assim, é bem rápido, tá? Porque, assim, tudo é feito na hora, né? Você pega e consegue entregar em vinte minutos nos primeiros dois, três quilômetros, você consegue entregar o pedido em vinte minutos. Cara, vinte minutos é muito rápido, mano. É. E tem a vantagem que em Manaus o trânsito é mais tranquilo. É, mais tranquilo, exatamente. Ele tem o trânsitozinho, mas é mais tranquilo. Como que a gente pensou, assim, a gente poderia ter um delivery só em Manaus, né? Pra gente conseguir fazer essa quantidade de entregas e ter essa recorrência, esse escalonamento de pedidos, a gente começou a dividir Manaus em áreas, né? A área da Jaum Batista atende uma certa área, a área do Parque Zalagiras atende uma certa área, né? Aham. E aqui a Paraíba também vai começar a atender uma certa área, né? Então, assim, a gente consegue fazer que chegue mais rápido. Se não tiver a área que você mora, em breve vai ter. Em breve vai ter. Que vai chegar. Vai chegar. Você tá de olho nessas áreas. Sim, sim, sim. A gente vai pra Zona Norte em Manaus, né? Daqui a pouquinho. Zona Norte é Ponta Negra separado? Não, Zona Norte é Cidade Nova. Cidade Nova, tá bom. Ali na Ponta Negra a gente já consegue atender com a Jaum Batista. Tá. Lá consegue atender bem. E na Zona Norte da cidade e Zona Leste, né? São as duas zonas que a gente vai esse ano ainda... Ainda tá de olho. É. Abrir uma nova loja. Tem novos JSKs vindo por aí. Se o cara vem na tua casa e te conhece na casa, se tu tem uma boa experiência na casa, um bom produto, ele vai querer levar isso pra casa dele quando ele estiver lá. Se tu conseguir marcar o cara de uma forma legal, ele vai querer na casa dele isso. Porque vai ter dia que ele não quer sair, ele quer assistir a série dele, ele quer assistir o jogo de futebol dele, quer assistir o jogo do Corinthians, quer assistir o jogão dele, né? E quer pedir a comida, né? Quer pedir a comida. Aí entra toda a experiência que ele teve na casa, a lembrança boa que ele tem da gente e a gente leva essa mesma experiência pra casa dele, né? Aí você tem que investir em embalagem, você tem que investir no cuidado que você tem com o pedido, na entrega, né? Então assim, uma coisa completa a outra. Hoje em dia a gente não consegue mais se ver sem salão ou sem delivery. E o cliente que você conquista no delivery da mesma forma, se ele deve imaginar, cara, se tá bom aqui, imagina no salão. Porque na realidade, assim, como a gente veio do delivery, naturalmente a galera ficou curiosa, pô, vamos conhecer a casa, vamos ver como é que é comer lá, né? Então tem gente que fala que já não pede mais delivery porque ele gosta de vir na casa, gosta do atendimento, né? Eu acho que tu teve um pouquinho desse contato com os nossos colaboradores. Galera engajadona, sempre memorada, mano, com vontade de trampar. Fiquei impressionado. É, então assim, a gente, eu não sei se você viu que, depois entra no nosso Instagram lá que a gente tem, a gente teve um depoimento sobre vários casos que a gente, né, que cliente por algum motivo tretou com o colaborador, mas a gente foi pra cima e defendeu o cara. O Leandro colocou no Instagram da JSK, fez um vídeo de um selfie mesmo, defendendo a equipe, tipo, porque, cara, cliente no Brasil, a gente sabe, tem de tudo quanto é jeito, tem de tudo quanto é tipo e, cara, fez merda com a equipe, fez merda com todo mundo. Sim, exatamente, cara. A gente fala que são três lojas, hoje a gente tá com 76 funcionários, né? 76 colaboradores, né? Cara, esses caras passam mais tempo com a gente do que com a família deles, né? Então, nada mais justo do que a gente defender os caras que também são nossa família, pô. A gente é uma família aqui dentro, né? Porque os caras, às vezes, chegam às 15 horas e saem à meia-noite. A gente fica mais tempo com a gente durante a semana inteira do que com a sua família. Então, esse é um dos motivos, inclusive, que a gente não abre domingo, cara. Entendeu? É, entendeu? Então, existe assim, lógico, pra alguns modelos de negócio talvez não funcione, né? Pra gente funcionou. E a gente educou o nosso cliente a saber o porquê que a gente não funciona os domingos. A galera vai dizer, pô, domingo é o dia que tu mais poderia ganhar dinheiro. Bacana, mas será que eu teria uma equipe engajada como eu tenho hoje? E você falou que a galera já sabe e, às vezes, até deixa pra pedir na segunda mesmo, né? É, a galera, tipo, deixa pra pedir na segunda. Segunda é um dia bom, hein? É. Não, na realidade, assim, a nossa sexta e sábado, meu, virou domingo. Legal. Os dois dias são domingos pra gente. Boa, boa. Entendeu? Os caras sabem, mano. Ou é sexta ou sábado, não vou comer. Ou é sexta ou sábado, não deu pra comer, vai na segunda. Vai ser na segunda. Vai na segunda. Hoje, qual que é a porcentagem do delivery em relação ao salão de vendas, vai? Hoje a gente tá... O delivery, assim, a gente sempre foi muito forte no delivery, né? Uhum. Hoje 60% ainda é delivery. 60%. Olha a importância do negócio. Não, cara, assim... De fazer com direito a parada. Exatamente. Se você não tiver um delivery estruturado, se você não pensar na sua operação de delivery, você vai perder muito dinheiro. Porque, assim, tem dias que a galera não quer sair de casa. Aham. Então, por exemplo, numa terça-feira, como hoje a gente tá gravando aqui... E olha lá, mano. É, não. Começou a chegar a galera. Pô, são oito horas agora. É. É uma hora que vai começar a bombar. Vai começar a bombar a casa. E terça-feira, tá cheio. Tá cheio. Assim, pra uma terça-feira eu acho que tá bem legal. Aqui atrás, se vocês não tão vendo, tá cheio de gente pra cá. Então, assim, cara, um dia como hoje a gente vai atender 300 pedidos no iFood. Aham. No delivery. A gente não vai conseguir rodar 300 mesas na casa. Então, assim, existe uma situação que você tem que dar uma atenção pro teu delivery. Seja o delivery próprio, seja o delivery de aplicativo, né? Porque a galera tá ficando em casa, né? Ainda não teve aquele... Depois da pós-pandemia... Não tá 100%. Não, ainda não tá saindo 100%. No final de semana, o movimento é garantido pra todo mundo. Mas durante a semana, você tem que trabalhar muito. Aí é onde o desafio tá. É onde o desafio tá. Que são os dias mais fracos. A segunda, terça e quarta-feira, que são os nossos dias mais fracos. É o dia que a gente atende muito mais o delivery pro cara ficar em casa e ter uma experiência legal. Legal. Mestre. Obrigado pela aulinha. Aulinha rápida. Tamo aqui. Tamo aqui. Com a coisa a gente vai em São Paulo lá falar. Tamo aqui. Cara, o rei do trocadilho, né mano? Esse cara. Esse cara é bom. Falou em Tambaqui. Cadê ele aqui? Deixa eu assumir o meu posto aqui. E cara, muito obrigado. Pô, tamo junto, cara. Obrigado por ter vindo na nossa loja. Espero que ano que vem, quando você vier... É, cada... Ano que vem, a experiência é nova, né? A gente vai lá em Parintins. É mesmo? É, a gente vai lá em Parintins. Tá gravado isso aí. A gente vai pra lá. Vamos conhecer o festival. Vamos conhecer a hamburgueria lá. Tem uma menina que fez um curso contigo ano passado. Cara, ela fez um curso com a gente. Ela pegou três dias de barco. Isso? É, três dias de barco. Exatamente. Obrigado, mano. Que é muito louco, né? Um abraço. Sensacional. Ano que vem, a gente vai lá, então. A gente vai lá no ano que vem. E aí, ano que vem, já... Com certeza, uma loja nova. Com mais unidades. Mais unidades pra mostrar. Exatamente. Boa. Mano, tamo junto. Obrigado. Sem palavras, mestre. Valeu. Eu que agradeço. Bom, fala aí, pessoal. Como é que pede? Onde vocês estão? E como é que faz? Cara, pede por enquanto no iFood. Daqui a pouco tem aplicativo próprio, tá? Da JSK Buggers. E acessa o nosso Instagram. Arroba JSK Buggers. É isso aí, rapaziada. Eu tô aqui apreciando meu tamba aqui, meu amazonense. Não, amazônico. Amazônico, desculpa. Meu amazônico. Barbecue de açaí. E é isso aí, rapaziada. Pra quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo. Compartilhe com os amigos. Até a próxima. Valeu.